Fala aí galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui no Big Festival, o maior evento dos indies no Brasil e também de games na América Latina, um evento que privilegia muitos desenvolvedores brasileiros. Aqui atrás está o stand do The Legend of Zelda, o The Legend of Zelda novo que foi anunciado junto com o Nintendo Switch, a gente tem aí justamente o Tears of Kingdom para vocês acompanharem. Vocês podem ver que o evento está com vários apoiadores, tem o stand do Gaules, do Banco do Brasil, muita coisa bacana para vocês poderem acompanhar, tem também na área de esportes a Team Liquid que recentemente construiu uma facility para treinamento dos seus atletas de esportes e a gente está, enfim, acompanhando o evento aí com muita coisa bacana. Logo na entrada do evento vocês podem conferir, gente, os jogos do Festival de Games Indies do Big e também temos aí a área do Panorama Brasil e mais para trás aqui nós temos a área do Xbox, do ID Xbox com muita coisa bacana para vocês poderem acompanhar por aqui, meus queridos. Então é isso, então é isso, a gente está acompanhando tudo, eu vou fazer esse vídeo para andar um pouco pelo evento e mostrar para vocês um pouco o que tem, tem a presença do The Enemy do site Omelete, vocês podem ver aqui no letreiro, muita coisa bacana, uma área exclusiva da Twitch para vocês poderem acompanhar, olha só, Big Festival. Aqui nós temos alguns dos jogos das principais desenvolvedoras brasileiras, olha só, que bacana, o evento está aqui no São Paulo Expo, tem o Starlit Adventures ali da Rockhead Studios, tem muita coisa bacana para vocês poderem acompanhar por aqui. E os independentes estão todos marcando presença por aqui, meus queridos. A gente vai cobrir o máximo de dias que for possível aqui do Big, ele está ocorrendo aqui perto do metrô Jabaquara, planejo lançar esse vídeo ainda hoje para vocês terem um panorama completo do evento. E acho que vai ser muito bacana, vocês acompanharem o que está acontecendo aqui no Big, meus queridos. A gente tem aqui a entrada, tem aqui a área do Panorama Brasil, que recebeu de graça alguns desenvolvedores, então é muito bacana o evento para você ficar por dentro de tudo o que rola, gente. É um evento necessário para as pessoas ficarem mais informadas sobre os jogos brasileiros, é o maior evento nesse segmento. Eu me lembro na época que ocorria ali no Centro Cultural Vergueiro, era de graça, agora está pago, mas ainda é um preço acessível frente a muitas das outras feiras. Mas enfim, é um evento muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre a cena brasileira de games. A gente sempre cobriu muito, já cobriu mais criticamente o Big e a gente acompanha todas essas questões para a gente ficar muito bem informado, meus queridos. Estamos aqui já no horário da noite, dando um rolezinho no evento. E está frio, estamos aqui no Jabaquara, vou continuar o vídeo no escuro mesmo, porque ali mais na frente é iluminado. Então peço paciência de vocês, mas pelo menos eu sei que o áudio está com uma captação bem interessante. E é bem bacana que eventos como o Big tenham permanecido mesmo depois de pandemia. Na pandemia eles fizeram uma transição muito interessante para fazerem lives. Eles continuam com um cardápio de transmissões para vocês acompanharem o evento. Depois eu vou postar essas transmissões lá no Drops. Mas é isso gente, Big Festival. Olha lá, acenderam as luzes aqui. Tem o apoio da Drabagames, da Brasil Games. Do governo do estado de São Paulo também. Então é um evento muito interessante para a cidade. Muito interessante para a cena brasileira de games, meus queridos. É isso que a gente acompanha por aqui, para vocês ficarem muito bem informados. Meus queridos, era isso que eu ia conversar com vocês. Aqui é a saída do evento. Está com movimento bacana, é o primeiro dia hoje. Ali vocês podem ver a saída do evento. Obrigado. E dando um rolezinho aqui, né gente? Falando com vocês, abordando todos esses assuntos que são aí muito necessários para todo mundo ficar por dentro de tudo. É isso, meus queridos e minhas queridas. Vou passar aqui na frente também do letreiro aqui do... Aqui, ó. Big Festival. E aí, a galera acompanha. Está perto de um evento bizarro aqui que eu estava vendo. É... Como é que é? É um evento... É Tecnocarni. E... A gente... Está acompanhando aí tudo o que está rolando, meus queridos. Olha lá. Big Festival. O maior festival de games da América Latina. Recebe jogos do mundo inteiro, né? Isso é... É justo dizer. O Hum Smile está aqui. Muita gente importante aqui. Rodadas de negócios importantes com a Microsoft. Atari. Tem jogos em realidade virtual. O Pixel Ripped. 1987 também está presente aqui. E a gente está acompanhando todos os principais eventos por aqui, meus queridos. É isso. É o que eu tinha para falar um pouco mais com vocês. E acho que é isso. Olha ali, ó. Não vou mostrar o risco das pessoas, mas, ó. Tecnocarni. É isso. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olha o Big lá atrás. Tchau, tchau.